Olá categoria petroleira. Se a gente pegar como o Otávio Arraso, a acordo vigente, não avançou nada. Se pegarmos nossa proposta, não chegamos nem perto. Agora, se pegarmos a redução de direitos em detrimento de 136,4 bilhões, aí sim a empresa pode falar que avançou. Mas nada avançou. Então a FNP se reunirá amanhã às 9 horas e nós daremos o indicativo e o zoom dessa campanha do acordo coletivo. A empresa se pronunciou, falou que é o esforço. A gente colocou que a empresa tem que esforçar mais. 136,4 bilhões produzidos pelos trabalhadores, isso mostra o verdadeiro esforço. Esse pessoal tem que esforçar mais para dar um acordo coletivo digno para a categoria. Como a gente sempre diz, a última proposta, quem dita, é a categoria. Nós, inclusive, exigimos da empresa a prorrogação do acordo coletivo para a gente poder negociar. Agora é que está começando o acordo coletivo de verdade. Amanhã, fiquem atentos aos mesmos sindicatos que a gente vai dar novas orientações para avançar de verdade, a partir de agora, no acordo coletivo. É isso aí. Obrigado, pessoal.